Olá, ouvintes da São Felipe FM e do blog JC Repórter. Mais uma vez aqui, utilizando esse canal especial de comunicação do nosso amigo JC, que faz uma belíssima cobertura em todos os eventos de nossa cidade e região, para dizer a vocês que estamos num mês festivo, num mês de alegria, pois estamos comemorando 17 anos de Rede Smart. Pois é, 17 anos, a rede que começou no ano 2000, hoje completa 17 anos. Nós do Cerqueira Smart, supermercados, loja 1 e 2, já temos aproximadamente 4 anos que frequentamos esta rede. É uma rede que veio agregar valor aos nossos serviços, com promoções, jornal de ofertas, que todo mês desenvolvemos, premiações, além de toda a padronização da loja, treinamento com os colaboradores e nós da gerência, o acompanhamento com orientações modernas, com tecnologias como o TEF e entre outros serviços que agregamos a essa marca, a Rede Smart veio a somar. E vocês já observam, todos os clientes que todo mês tem promoções especiais, promoções bem agressivas, que ajudam a economizar ainda mais. Além disso, houve um fato novo agora que a Rede Smart trouxe para nós, que é o NetPoints. NetPoints, quem ainda não sabe o que é NetPoints, quem não se cadastrou, é bom se informar. O NetPoints é um serviço que, ao você fazer sua compra, cadastrando o seu CPF no NetPoints, toda a compra que você fizer, você ganha pontos. Esse ponto vai acumulando, você vai gerando uma conta corrente sua, para posteriormente você trocar por produtos. E, no caso, é mais uma forma de economizar. Então, é uma novidade aqui em São Felipe, é a única loja que tem desse serviço. Então, você compra, é como se você tivesse um cofrezinho, sempre está botando o seu centavinho lá, juntando um dinheirinho, que vai ser trocado por um produto alguma vez. Quem não tem ainda, se informe direitinho, se cadastra, é de graça, não tem custo nenhum. E é mais serviço que nós, da Rede Smart, estamos trazendo para São Felipe, para a nossa amada cidade. O Serqueira Smart, como eu falei, não tem 17 anos como Rede Smart, mas os 4 anos, aproximadamente, que tem, está sabendo realmente utilizar bem a força dessa rede. E contamos e agradecemos a presença de todos os clientes que sempre nos apoiam e mantém sempre essa regularidade. Vou passar aqui para o meu irmão, Agnaldo, dar o seu depoimento também. Um abraço a todos. A Rede Smart, como o Edivaldo falou muito bem, ela agregou, ela nos trouxe ferramentas novas, abriu os nossos olhos, é um novo horizonte. E isso, de fato, é transportado, é oferecido aos nossos colaboradores e aos nossos clientes. Nós não perdemos jamais a nossa essência, que a nossa essência veio de berço, tratamento, acolhida, o colaborador como nosso parceiro, nosso familiar. A gente não trata o nosso colaborador como um funcionário, empregado, a gente trata como um parceiro e nós ouvimos muito as opiniões dele, porque acho que é de grande valia que o sentimento do nosso colaborador, o sentimento do nosso cliente, ele é um dos maiores clientes que nós temos, que é quem está diariamente na nossa loja, dentro da nossa loja, comprando na nossa loja, e ele sabe se existem falhas ou não existem, se está certo ou está errado, é quem nos abre os olhos, quem nos chama a atenção. Isso a gente dá um peso muito grande. Os nossos clientes vão percebendo a mudança do tempo, quem volta a lembrar no passado, vai lembrando como nós éramos, como nós somos hoje, como está a nossa arrumação, classificação, como está a nossa loja em si, iluminação, exposição, tudo isso é em prol de um treinamento, tudo isso é em prol de busca, nós viajamos semanalmente ou mensalmente também, para buscar essas inovações, essas mudanças, estamos sempre em reuniões com o grupo Smart, postamos muitas vezes as nossas fotos, buscamos com fornecedores parcerias para fortalecer e trazer para vocês produtos de qualidade, é a nossa maior preocupação. Sobre o aniversário, claro, é uma festa, é uma alegria, comemoramos aí sábado, fizemos bolo, foi uma folia. JC vai postar fotos aí também, vocês vão ver, foi muito bom, é muito bom. E assim, é de grande alegria compartilhar com os nossos colaboradores e clientes e amigos, claro, que cada ano é uma vitória, cada ano é algo de bom, você ganha um presente, qual o nosso presente? A perpetuação, o nosso crescimento. Parabenizar aí, claro, a Rede Smart pela nova campanha de 400 mil em prêmios, qualquer um da gente pode ganhar, qualquer pessoa pode ganhar, você aqui de São Felipe, Bahia, Brasil, mas a gente tem fé, como muitos já ganharam aqui, na Loja 1, Loja 2, e temos fé que vai sair o ganhador para aqui também, para a nossa região, principalmente São Felipe. Queria ressaltar também algo que o Edvaldo falou muito importante, que a nossa campanha NetPoint está bombando, está massa, está muito bom. Você faz sua compra, você ganha de graça, não precisa de nada, é só se cadastrar, CPF, você tem que trazer seu CPF e digitar no caixa no final de sua compra o seu CPF. Se você já tem cadastrado e tem NetPoints, o caixa automaticamente lhe pergunta, você deseja não pagar, por exemplo, algum item que você comprou, porque o NetPoint lhe dá essa permissão? Aí você diz, não, eu quero trocar tal produto pelo meu NetPoints, você leva de graça, detergente líquido, chocolate, ou seja, uma infinidade de itens que o sistema já tem lá, automaticamente já lhe diz que você pode trocar naquela compra, 1, 2, 3, 4 itens, dependendo do seu crédito de NetPoints. E ressaltar também que muitas pessoas estão guardando o seu NetPoints, não troca na boca do caixa, mas já recebemos mensagem do grupo Smart que algumas pessoas já estão para perder, não é perder o cadastro, perder alguns pontos do NetPoints por não fazer a troca, porque tem um prazo, uma data, limite. Se você não troca pelo produto, você acaba também perdendo o seu NetPoints. Perde sem trocar por nada, então muito cuidado, troca o seu NetPoints. É um brinde, é uma doação. Seu produto você recolhe na loja sem pagar nada. Então assim, é muito bom. Eu utilizo, uso também, eu acho legal, muito bom, muito massa. Valeu, um abraço para todos, muito obrigado. JC, desejar para você aí sucesso, muitos anos de vida e saúde para a gente estar junto aí em muitos aniversários e muitas correrias aí. E você de parabéns, a equipe toda, um abraço a todos, muito obrigado.